Bom dia irmãos queridos, nesta sexta-feira dia 5 de maio. Bom dia queridos irmãos e irmãs, vamos meditar juntos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis vida em vós. No capítulo 6 de João, Jesus explica o sentido da Eucaristia e o coração do discurso são as palavras que hoje meditamos. Quem não conhece Jesus fica assustado com essas palavras, que podem lembrar ritos canibalescos. Mas nós que conhecemos Jesus e nos sentimos preenchidos pelo seu amor, entendemos o mistério. Jesus nos ama tanto que todo se dá a nós. Jesus é a entrega, o dom feito carne, escondido na Santa Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. O trecho de hoje nos permite entrar no mais profundo do coração de Jesus, a Santa Eucaristia, que prolonga a sua presença no meio de nós. Hoje temos os potentes meios da mídia, mas não chegam aos pés da Santa Eucaristia. A presença viva de Jesus no meio de nós. Não existe filme que se compare a Santa Eucaristia, a presença real de Cristo no nosso meio. Jesus busca a amizade e a intimidade, não somente com os apóstolos que viveram fisicamente ao lado dele, mas também com todos nós, que vivemos dois mil anos depois. A Eucaristia é a invenção mais extraordinária de Jesus. Permite a nós e a Jesus sermos mais íntimos do que eram os apóstolos ao lado de Jesus. Porque os apóstolos estavam com Jesus, mas nós podemos morar dentro de Jesus, e Jesus dentro de nós. Jesus queria um relacionamento pessoal, íntimo e total com cada um de nós, com cada homem batizado que faz parte da Igreja. A Eucaristia revela claramente que a fé não é um esforço pessoal, uma academia espiritual, uma filosofia, mas um dom recebido e vivido que te capacita a amar. Qualquer esforço é inútil sem a força que a Eucaristia nos dá. Nesse campo, como em todos os outros da nossa fé, a coisa melhor é experimentar, sentir a força que emana da Eucaristia. Na Eucaristia, você é contemporâneo a Jesus. Você abraça Jesus com todas as suas forças. Sabemos bem que há vários santos que viviam somente da Eucaristia. Um exemplo recente é Marta Rubem, uma mulher francesa que viveu por 53 anos exclusivamente da Eucaristia. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Marta, durante 53 anos, só se alimentou da Eucaristia. Perguntaram a Marta o que sentia quando recebia a comunhão, seu único alimento e sua única bebida. Ela respondia, Eu não me alimento mais do que disso. Se me umedecem a boca com água, não consigo engolir. A hóstia passa e eu não sei como. Ela produz um efeito que é impossível descrever. Não se trata de uma comida comum. É algo completamente diferente. É uma vida nova que penetra em meus rostos. Como explicar? Sinto Jesus em todo o meu corpo, como se eu ressuscitasse. Tenho o desejo de gritar aos que me perguntam se eu como. E dizer que eu como mais do que eles, porque me alimento da Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. Tenho o desejo de dizer-lhes que eles impedem a ação desse alimento em suas vidas. Bloqueia seus efeitos. Irmãos, temos infinitas provas da presença viva de Jesus na Eucaristia. A igreja reconhece como verdadeiros 180 milagres eucarísticos. E a ciência indica bem mais. Mas a igreja é muito cautelosa em aceitar. Veja esse vídeo que enviamos em anexo sobre um dos últimos milagres eucarísticos que puderam ser estudados com os potentes meios da técnica de hoje. Jesus vivo está presente na Eucaristia. É a Eucaristia. Não é mais pão. É Deus presente que nos vivifica. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que mais poderíamos desejar? Temos a alegria do céu inteiro dentro do nosso coração. É necessário experimentar esta paz e esta alegria de estar com Jesus. Se tivermos esta intimidade com a Eucaristia, a evangelização fluirá como óleo sem esforço. Muitas vezes nos queixamos por não termos forças suficientes para a caminhada. Por que isso acontece, irmãos? É simples. Não comemos, não nos alimentamos. Somos raquíticos espiritualmente. Mas se nos alimentássemos da Eucaristia, teríamos a vida de Jesus em nós e poderíamos realizar tudo o que Ele pede. A Eucaristia é o nosso alimento. Vamos viver a nossa hora de adoração hoje. Vamos procurar passar na igreja pelo menos uma meia hora. Você pode utilizar o link do Pão MB ou a folha que anexamos. Vamos agora ler novamente o extraordinário trecho de hoje, procurando ouvir o que Jesus nos pede. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que Ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, Em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnão. Vamos anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos anotar o nosso propósito que seja algo de prático e concreto e que podemos realizar com facilidade. Vamos anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos hoje. Vamos anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Amém. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Paz e alegria a todos. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Paz e alegria a todos. É chegado o momento tão esperado, o santo banquete do altar, onde o Cristo se faz cordeiro imolado e se dá em sacrifício a nós. Que somos o teu corpo sedento, de teu corpo e de teu sangue. É tão sagrado, tão sublime este momento, da mais perfeita comunhão contigo, ó Cristo Jesus. Teu altar, teu corpo sagrado, onde a vida é nosso alimento. Teu altar, teu corpo sagrado, onde a vida é nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus na comunhão. Teus olhos singelo, tão puro, tão belo, presença real neste pão. O pão que é o pão que é corpo, o vinho que é sangue, alegra o nosso coração. Pois grande é a graça de te receber, o mistério dessa pequena imensidão. Teu divina ceia, se renova agora aqui, nesta doce santa e eucaristia, ó Cristo Jesus. Teu altar, teu corpo sagrado, onde a vida é nosso alimento. 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 Certeza do que nós queremos viver, o ator missionário do ar, o trabalho, a tua vontade então fazer. É tudo que nos pede esta comunhão, sermos como um outro Cristo para o irmão. Eucaristia nos inspira a servir, como tu nos ensinaste um dia, ó Cristo Jesus. Teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, na comunhão. Teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. Ser jovem, ser santo e ser missionário. Doar nossa vida com amor, lançar nossas redes em todos os mares. Pescar muitas almas pro Senhor. É tudo que deseja o nosso coração, impedimos nesta ação da comunhão. Pescar muitas almas. Nos dá coragem e sustenta o nosso fim, pra perseverarmos sempre em ti. Ó Cristo Jesus, teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. O que quisesse conosco permanecer. O que quisesse conosco permanecer e nos deixasse por herança na mesa do altar. Este mão, este fio, o Teu próprio corpo, o Teu próprio sangue, ó Cristo Jesus. O Teu altar, volta a vida, nosso alimento, presença viva em nós na comunhão. O Teu altar, volta a vida, nosso alimento, presença viva em nós. Jesus, na comunhão. Jesus, na comunhão. Jesus, na comunhão. Jesus, na comunhão.